Salve salve gaga, bem vindos ao canal Far Horizon, eu sou o Gabriel e hoje eu lhes trago mais uma sessão sobre a história dos personagens de Halo e dessa vez nossa atenção estará toda voltada ao infame Juam Dama, um dos vilões mais injustiçados da saga na minha opinião pois apesar dele possuir um bom desenvolvimento e uma boa motivação, o coitado foi completamente esquecido dos jogos a ponto dele parecer como um figurante e morrer de maneira patética no início de Halo 5 e bom, como eu odeio injustiças e busco sempre tapar os buracos deixados pela 343 hoje venho contar a história completa desse Elite que é mais profunda e interessante do que nos foi apresentada nos terminais de Halo 4 e em Halo 5 e lembrando você que é novo ou velho no canal, a playlist da saga Halo vai estar no card aqui em cima e também na descrição do vídeo, beleza? e se o Youtube não estiver entregando os vídeos na timeline de vocês, eu peço que ative manualmente as notificações assim você não perde nenhum vídeo e fica sempre inteirado no universo Halo e galera, devido a alguns pedidos eu abro um apoia-se para quem quiser dar um apoio aqui para o canal, beleza? o link está na descrição se você é um verdadeiro fã, não pode perder a sua oportunidade de se aprofundar ainda mais no universo Halo então que tal conferir agora mesmo uma seleção exclusiva dos principais livros da saga disponíveis em português e inglês tem tanto a versão física para colecionadores, quanto a versão digital para os que preferem ler no Kaido, tablet e tudo mais não perca mais tempo procurando por aí, é só clicar no link na descrição e se aprofundar de cabeça no universo Halo, beleza? então, bora para o vídeo Beleza galera, vamos começar literalmente pelo começo Juhu Mdama nasceu no dia 5 de março de 2489 no estado de Mdama no planeta capital dos elites, Sanhilius quando ele atingiu a idade adulta, Juhu se tornou um ancião do forte de Beacon e casou-se com Rai e Mdama e juntos tiveram dois filhos Durum Mdama, conhecido como a Lâmina Pálida, e Assum Mdama Durante a Guerra Humano Covenant, Juhu serviu como comandante de um cruzador pesado chamado Praga do Profano e manteve essa posição até acessar fogo no início do ano de 2553 Retornando a Sanhilius, a ideia de uma aliança com os humanos dividiu os elites em dois grupos completamente distintos um grupo apoiava a aliança com a humanidade, buscando o futuro de paz e cooperação já o segundo desejava aniquilar os humanos enquanto ainda tinham chance tanto pelo medo de retaliação do NSC, que poderia levar os elites à extinção quanto pelas velhas crenças religiosas na grande jornada que ainda perdurava entre os elites aqueles que desejavam paz se uniram até o vadão o árbitro e os que desejavam guerra formaram vários grupos em oposição movidos em sua maioria por medo e questões religiosas e só pra deixar claro, os que desejavam guerra eram a maioria esmagadora dos Sanhilius e obviamente o nosso querido Juhu estava entre os que se opunham ao árbitro pouco depois do cessar fogo, Juhu retornou ao clã Beacon para sua amada esposa e os seus deveres como ancião ele frequentemente comparava a humanidade ao Floods, chamando-os de parasitas esse insulto que na real não era muito diferente da forma que o resto de sua espécie também se referia aos humanos aliás, como comentei em um short, os elites chamavam os humanos de Nishun que também eram parasita nativo de Sanhilius durante uma reunião entre os clãs e o árbitro, Juhu admitiu que preferiria exterminar os humanos enquanto ainda estavam fracos e se reconstruindo em vez de criar paz entre as duas espécies como o árbitro desejava fazer e como podemos ver, o Juhu não possui amarras religiosas ele teme os humanos a fim de proteger o seu povo e nada além disso ele não acreditava mais na grande jornada e sabia que os pecados cometidos pelos elites durante a guerra humana do Covenant, cedo ou tarde, seriam cobrados pelo ONSC ou pior, pelo ONI então guardei na memória que o Amdama não possui objetivos religiosos opondo-se declaradamente a Tel, Juhu e seu colega de trabalho, Forza Amdama decidiram entre si que a humanidade precisava ser detida Juhu então se voltou para um Sanhele chamado Avumet Stalkam líder da seita dos Servos da Verdade Permanente um grupo terrorista determinado a se opor ao árbitro e à humanidade exclusivamente por motivos religiosos ou seja, eles ainda de certa forma acreditavam na grande jornada e que os humanos eram um bando de infiéis que ficavam profanando ruínas Forerunners após ser inaugurado no grupo, Juhu e vários outros comandantes viajaram para o Stagger One Rar para roubar a antiga fragata de Bruon e o Tarao chamado de Resolução Inabagável e só para deixar claro, esse Bruon era mais um membro da seita e no geral atuou mais como um figurante na história e nada além disso ao roubar a nave, o grupo a escondeu em uma pedreira perto de Beacon então Juhu sugeriu que seria melhor encontrar um outro local e disse que eles deveriam esconder-a no planeta fornecedor de armas de Telcam já que ninguém sabia a localização desse suposto contrabandista no entanto, Avum prontamente recusou essa proposta se recusando a informar de uma localização do planeta ou a identidade do fornecedor então curioso para descobrir o porquê do Telcam estar escondendo a identidade de um singelo fornecedor M-Dama segue a elite até o planeta conhecido como Nova Lanelli que é referido pelo Sun Hill e pelo nome de Laquil enquanto Juhu seguia seu alvo para o seu azar ele acaba sendo sequestrado pela equipe de operações especiais do Oni chamada Kilo Five a bordo do NCC Port Stanley Juhu acorda de seu smile e é interrogado pelo Dr. Evan Phillips junto a Aya chamada Black Box que é carinhosamente aplicada de BB perguntando de falar tanto com os humanos quanto com Aya M-Dama permanece quase em silêncio até ser transferido para o mundo escudo de Trevelyan anteriormente conhecido como Onix e para quem não está antenado deixa eu dou um resumo sobre esse planeta o NCC descobriu um planeta Forerunner conhecido primeiramente como XF063 ou Zeta Dourados 4 que se localizava no sistema de Zeta Dourados após um tempo esse planeta passou a se chamar Onix e foi o lugar do programa Spartan 3 próximo ao fim da Guerra Humano Covenants e após vários acontecimentos que eu narro com mais detalhes nesse vídeo aqui o Spartan 2 Kurt 051 se sacrifica para permitir que sua equipe e a Doutora Hal se escapassem das garras do Elite Voronar Mantakri acontece que assim que a equipe atravessa o portal eles se depararam com outro planeta inteiro contido dentro de Onix chamado inicialmente de Mundo Escudo 006 ou seja a crosta lá em cima era apenas uma proteção para esse mundo 006 que em homenagem ao Kurtz passou a se chamar Mundo Escudo Trevelyan esse que era o sobrenome original do Kurtz e fora essa história bonita de sacrifícios Jewel ainda em mercê da Kilo 5 planejou sua fuga do Mundo Escudo mas o que o coitado mal sabia é que ele estava sendo monitorado pela Doutora Irina Magnusson como parte de uma operação de sabotagem que o Onix estava planejando Jewel foi forçado a comer uma variedade de cultivos geneticamente modificados que cresciam naturalmente em Sanhilius após um tempo ele veio a saber sobre essa operação de sabotagem que o Onix estava planejando e resumindo eles queriam basicamente envenenar as colheitas de Sanhilius para enfraquecer a população do planeta através da fome e por fim lançar um ataque massivo para exterminar os elites e colonizarem Sanhilius e como eu comentei anteriormente esse era o maior medo de Mdama um medo que estava prestes a se tornar realidade após recuperar suas forças que haviam sido suprimidas pelas colheitas envenenadas Jewel escabou através de um portal em mau funcionamento presente em uma estrutura dos Forerunners ao sair do portal ele se encontrou na colônia Sanhili de Hezeros um planeta que ainda não estava ciente do grande cisma e do cessar fogo com a humanidade pouco depois de sua chegada ele soube da morte de sua esposa Ryan Dama e da guerra civil que assolava Sanhilius cego pela raiva de ocupar a humanidade pela morte de sua esposa ela que era o ego de esperança que mantinha o estado de beacon unido e jurou destruir os humanos através de todos os meios necessários transformando sua luta pela sobrevivência em uma vingança pessoal embora ele não adorasse mais os Forerunners como deuses ele continuava agindo como se o fizesse para ser permitido visitar várias ruínas sob a supervisão dos servos da verdade permanente e de um engenheiro chamado Prone to Drift ou em português Kill Uniforme essas visitas frequentes às estruturas permitiram que Jewel aprendesse sobre um antigo Forerunner chamado de Didata que estava aprisionado em um outro mundo escudo chamado Requiem mas da qual ele não tinha sua localização com o tempo de modo a manipular os habitats de Hezeros o Elite criou uma história e convenceu o povo de que sua jornada em Trivalian era um feito religioso e que ele mesmo era um profeta dessa forma ele obteve acesso a todas as ruínas Forerunners presentes no planeta onde ele finalmente encontrou as coordenadas de Requiem e graças a sua manipulação também adquiriu naves e uma legião de discípulos que o seguiram sem questionar as coordenadas levaram Jewel e sua frota a Requiem onde Didata estava aprisionado e apesar de seus melhores esforços sua frota nunca conseguiu adentrar no planeta e apenas em 2557 após três anos de tentativas frustradas as naves de Jewel detectaram a fragada 1C Forerunner to Doll entrar no sistema essa que continha o Master Chief e a Cortana M-Dum ordenou que suas tropas abordassem a nave e impedissem os humanos de se aproximarem do local mas como os dois estavam tirando aquele cochilinho gostoso nem deram conta do perigo a sua volta mas assim que o Requiem detectou a presença de Reclaimers ou em outras pagáveis herdeiros na região no caso Chief o planeta abriu as portas e atraiu todas as naves próximas para um poço gravitacional sendo geral sugado lá para dentro pouco depois de entrar nesse mundo escudo a frota de Jewel encontrou o núcleo de Requiem onde rapidamente começaram a enfrentar os cavalheiros Prometheans que só para deixar claro nesse momento ainda serviam a bibliotecária estando na coloração azul e apenas estavam defendendo o local de intrusos e o legal é que assim que o Chief concretiza a estrutura de Didata nessa cena de Halo 4 podemos ver Jewel em um frame se ajoelhando junto a outros servos da verdade permanente quando o Forerunner surge em seu pedestal e lembrando o M Dumbledore não acredita mais na divindade dos Forerunners e nem em qualquer escrito da grande jornada ele estava apenas fingindo a fim de atingir seus objetivos e ali diante de Didata o Jewel apenas o via como um peão que poderia entregar a vingança que tanto desejava ou seja o cara era sinistro na arte da manipulação após libertarem o Forerunner as tropas de Jewel e os cavalheiros Prometheans começaram a cooperar trabalhando juntos para suprimir a presença humana que havia acabado de entrar em Requiem a bordo do NSC Infinity com o desenrolar dos eventos de Halo 4 após retomar sua nave pessoal a Metals Approach didata a parte de Requiem para a instalação 3 o Gamma Halo em busca do Composer Jewel destaca a parte de sua frota para escoltar o Forerunner até seu destino e o restante de suas forças permanece consigo operando em Requiem junto aos Prometheans bom, o NSC retornou com força para disputar o controle de Requiem com Jewel e é a partir desse ponto em que se inicia a história de Halo Spartan Ops que é um modo co-op de Halo e bom, muita gente não liga não que não liga, é que na época do Xbox 360 aqui no Brasil tinha muito pirateado e todo mundo jogou Halo 4 na versão pirateada basicamente então muita gente não conheceu o Spartan Ops bem, após a recuperação bem sucedida de um artefato Forerunner um cientista do NSC chamado Henry Glassman ao tocar em sua superfície sem querer ativou o relicário e foi teleportado contra sua vontade para a superfície de Requiem e o coitado foi parar cara a cara com Jewel que o prendeu em um colete explosivo forçando-o a reativar um santuário Forerunner que continha a essência da bibliotecária a esposa de Didata pouco depois da perda do Esquadrão Castle o NSC começou a enviar equipes de Spartans para perseguir e matar Jewel em Requiem seguindo através de uma infinidade de portais Forerunner o Esquadrão Crimson conseguiu recuperar mais um artefato que havia sido deixado por Jewel em sua tentativa de fuga mais tarde descobriu-se que esse dispositivo havia sido deixado para atalho de propósito e que Jewel estava usando esse artefato para se comunicar secretamente com a Dra. Katherine Halsey a bordo do NSC Infinity de volta ao Santuário Forerunner o Dr. Glassman consegue o ativar fazendo com que todos os sunhiles presentes na saga se curvassem em direção a esse artefato quando Jewel tenta tocá-lo ele obviamente é rejeitado afinal os elites não são os herdeiros da tecnologia Forerunner então ele concentra toda a sua raiva e frustração no Dr. Glassman que aproveitou a chance para escapar enquanto Jewel estava distraído após alguns eventos Semidama decide então entrar em contato com a Dra. Halsey a bordo da Infinity de modo a pedir sua ajuda e bom ele consegue a cooperação da Dra. mas aí a da Infinity o Roland intercepta a transmissão e encerra o chat expondo os planos dela para o comandante Lask e a segurança do supercargueiro então após o fim abrupto da conversa Jewel ordenou que suas forças Covenant e Prometheus embarcassem na Infinity e recuperassem a Dra. uma tarefa que foi concluída com sucesso pouco depois de sua chegada a Halsey consegue desativar o escudo que havia sido erguido ao redor do santuário para a surpresa de Jewel quando o escudo caiu a Halsey correu na direção do feixe de luz e trocou umas palavrinhas com a bibliotecária sozinha e quando ela foi expulsa do santuário Jewel assegurou os seus braços e tirou uma metade da chave de Janus de sua posse acreditando que a peça era um relicário completo mas nem deu tempo de analisar o artefato pois o Fireteam Majestic se infiltrou na sala do santuário e começou a executar as forças de Jewel o Elite então convocou os cavalos os Prometheus para proteger a CIA e a Doutora Halsey enquanto escapavam através de mais um portal em meio ao combate o Elite viu a Halsey entregar a outra metade da chave para mim quero dizer o Spartan Gabriel Thorne pouco antes de ser atingida no braço pela comandante Sarah Palmer e não importa o que a Palmer faça daqui pra frente eu nunca vou perdoar o que ela fez com a Doutora os dois conseguiram escapar e o Requiem pouco depois se chocou contra sua estrela indo para o belegão pouco depois da destruição do mundo escudo Jewel descobriu o propósito das chaves de Janus e ameaçou matar a Halsey por ter dado ao NSC a outra metade da chave relutantemente o Elite perguntou para a Halsey o que ela queria em troca de sua cooperação e recuperação da outra metade da chave ao que ela simplesmente respondeu mas como todos nós sabemos essa cooperação durou pouco e quando se avertia da Doutora estava perto de se esgotar acabou uma armadilha denunciando sua posição para o NSC que por sua vez enviou o esquadrão Osiris para o mundo Forerunner de Kanchata lá eles encontraram o Amidama sendo essa a primeira missão de Halo 5 e o confrontaram finalmente colocando um fim a Jewamidama e as suas ameaças contra a humanidade um fim bem bosta e quem não esteve ligado em Spartan Ops ou nos livros e HQs desse período do pós-guerra pode pensar que o Jewel era nada mais nada menos do que um figurante e que ele não teve peso nenhum na saga e bom, mas você que acompanha aqui o canal agora sabe quem foi Jewamidama e como ele influenciou os eventos principalmente de Halo 4 libertando o Didata sendo o personagem que poderia ficar por mais tempo em cena e sinceramente o desejo dele de proteger o seu povo das garras do Oni é uma premissa bem nobre na minha opinião e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera estamos quase chegando a mil inscritos então se você não é inscrito se inscreva no canal porque já estamos batendo um K e eu vejo vocês no próximo meu muito obrigado aquele grande abraço valeu e falou muito obrigado por ter chegado até aqui então se você curtiu o vídeo deixa aquele like e caso assistiu a sua primeira vez no canal se inscreva e ative o sininho porque ainda há muito conteúdo de Halo vindo por aí valeu galera e até mais tchau tchau